Olá pessoal, tudo bem? O aula de hoje tem como tema a literatura em sala de aula. Então eu vou trazer algumas discussões a respeito de como se pode fazer esse ensino da literatura em sala de aula e especialmente algumas discussões que mostram como isso é feito, como a literatura é encarada dentro da sala de aula como disciplina. Primeiramente que todos nós devemos saber que no ensino fundamental e médio a literatura não tem um espaço próprio dentro da carga horária. Geralmente ela está como parte da disciplina de língua portuguesa ou quando tem uma aula destinada para a literatura, como é o caso das escolas particulares que destinam uma parte da sua carga horária para o ensino da literatura, geralmente ela se resume a uma aula, no máximo duas por semana, que é um tempo, vamos considerar, para se tratar de toda a história da literatura, são séculos, um tempo que é pouco, né, é pequeno. Então a gente vai entender um pouquinho de como que se, como se faz, como se realiza esse trabalho. Primeiro lugar, né, a gente precisa compreender qual que é a relação entre leitura, literatura e educação. No Brasil, essa relação ela é muito antiga, ela remonta às épocas da colonização no Brasil, onde nós tínhamos aí os padres jesuítas que utilizavam a literatura, usavam os autos, os poemas para fazer esse processo de catequização dos índios, de ensinar a língua, de ensinar os costumes europeus, a própria religião cristã era ensinada através da literatura. Então a gente tem uma relação que é muito antiga e que vai se transformando com o passar dos séculos, né, com o passar do tempo, mas que se mantém viva na história da educação brasileira. Hoje, quando nós pensamos na sociedade contemporânea, quando nós pensamos em uma época em que as redes sociais, os smartphones e todo esse acesso à tecnologia está tão presente na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças, a gente poderia se questionar se ainda há espaço para o ensino da literatura, para a leitura de romances, leitura de poemas e desses textos que são um pouco mais extensos, né, que são a grande dificuldade, eu acredito, de todo professor de convencer os alunos a realizar essas leituras que eles não acreditam, né, eles sempre falam que são leituras maçantes, são leituras difíceis de fazer porque eles estão acostumados a textos que são muito mais fluidos, muito mais curtos, né, com uma outra dinâmica. Quando a gente pensa, né, nessa relação entre literatura e ensino, literatura e escola, a gente tem que pensar qual que é o papel da literatura na escola. Provavelmente vocês já fizeram a leitura do primeiro texto na unidade 1 do Antônio Cândido, e a gente vai perceber, né, a partir dessa discussão, que a literatura, ela vai ter um papel muito importante na nossa sociedade, né, então, enquanto formação do indivíduo, né, em formação do sujeito, a literatura, ela tem um papel primordial. Mas, quando a gente pensa em escola, a literatura, ela vai ter também essa formação, né, do sujeito, mas ela também vai ter o papel de formação do leitor. Então, há um embate ali na função da literatura, primeiramente como formação do leitor, né, geralmente no ensino fundamental a literatura é utilizada para fazer essa formação de leitores proficientes, de produção de texto, da leitura de interpretação, né, e mais adiante, né, no ensino médio, ele vai ter o papel de formação cultural dos indivíduos, porque no ensino médio a gente vai trabalhar com a história da literatura, com as épocas literárias, as escolas literárias, os estilos e algumas temáticas que se repetem em todas essas épocas, né, então, ela vai ter essa dupla forma, dupla função. A questão, a grande questão que o Hildo Cosson coloca e nos apresenta aqui a respeito desse tema é que existe um vácuo entre a literatura infantil, que é essa literatura usada lá no ensino fundamental, com textos mais curtos, textos mais leves, e a literatura considerada literatura adulta, que são os clássicos que os alunos têm acesso no ensino médio. Então, existe um vácuo entre esses dois momentos, porque o aluno, ele sai do ensino fundamental, acostumado a ler textos, crônicas, contos, textos curtos, muitas vezes contidos no próprio livro didático, e ele já passa para a leitura de um texto que é mais pesado, um texto que lê mais complexo. Então, não existe uma transição entre esses dois tipos de leitura, o que faz, muitas vezes, com que o aluno acabe perdendo o gosto pela leitura, perdendo o interesse, porque ele considera aqueles textos muito difíceis, ele não entende, e logo ele desiste, acreditando que não é para ele essa compreensão. Muitas vezes, o professor tenta resolver essa questão, dessa diferença de níveis, trazendo adaptações, trazendo outros textos que vão fazer uma releitura, uma intertextualidade, ou então ele vai trabalhar com filmes, com minisséries, que vão trabalhar com as mesmas temáticas da obra literária, mas isso acaba não sendo eficiente, porque para se ensinar literatura, é necessário que os alunos leiam as obras na íntegra, senão a gente não vai estar fazendo o nosso trabalho direito, é necessário que o aluno conheça o texto na íntegra, porque é esse texto que vai trazer, então, essa formação cultural que ele necessita. Geralmente, quando a gente pensa ali no ensino médio, nós vemos que a literatura é apresentada mais como uma historiografia, uma historiografia literária. Então, ao invés dos textos serem apresentados na íntegra, serem demonstrados, e que haja esse incentivo à literatura, muitas vezes a gente acaba passando por características de cada período literário, por características de autores, dados biográficos de autores, dados biográficos da época, dados históricos da época em que a obra foi escrita, e acaba utilizando o texto ali como um exemplo. Então, qual é um exemplo de realismo? A gente usa lá o Machado de Assis, um exemplo de naturalismo, acaba usando o cortiço do Aloysio de Azevedo. Então, esse trabalho acaba fazendo também com que o aluno se afaste da leitura do texto integral. E, obviamente, que não é culpa do professor, porque nós pensamos justamente nesse contexto da escola, especialmente na escola pública e também na escola particular, onde há um excesso de conteúdo, um excesso de atividades que precisam ser cumpridas, conteúdos que precisam ser administrados, e, obviamente, não há tempo hábil, muitas vezes, para trabalhar com essas obras da maneira como elas deveriam ser trabalhadas. Então, por isso, muitas vezes os professores acabam optando por essas adaptações. Então, ao invés de ler Madame Bovary na íntegra, o professor vai lá e traz o filme, e, assim, também com as obras nacionais, que há muitas adaptações. Então, a gente tem esse professor que está dividido entre esses dois imperativos. Os alunos precisam dominar as informações sobre literatura, ele precisa saber as características de cada escola literária na ponta da língua, porque isso vai ser cobrado dele em algum momento, seja em provas, seja em simulados, seja em vestibulares, ou em algum outro tipo de avaliação pelo qual esse aluno vai passar. E ele precisa também, além do aluno ter domínio de tudo isso, ele precisa aprender a gostar de ler. E é realmente uma batalha muito difícil de ser vencida. Então, aí, nessa batalha entre essa escola que é conteudista e esse imperativo de que a leitura precisa ser prazerosa, o professor se vê perdido, porque, realmente, alguns textos são bem difíceis. Então, esse prazer da leitura é algo que precisa ser conquistado aos poucos. O aluno não vai sentir prazer em ler um texto, vamos pensar em Irassema, um texto do romantismo que é um clássico. Obviamente que, numa primeira leitura, se não houver todo um trabalho de incentivo, de letramento literário para o aluno conseguir chegar a essa fruição prazerosa, dificilmente ele vai alcançar esse nível de leitura num primeiro momento, especialmente se tratando de um adolescente de 15, 16 anos. Então, é esse embate que o professor vive diariamente dentro da sala de aula. E aí, o Rio do Cosson, ele nos apresenta um questionamento que se propõe a ser uma solução, não necessariamente uma solução, mas ele nos traz um questionamento pra nós pensarmos a respeito disso, né? Como que a gente vence esses aspectos limitantes, né? Essa batalha aí entre prazer de ler e conhecimento literário. E aí, ele fala que a gente precisa, então, colocar no centro da nossa prática como professores de literatura, práticas de leitura literária que tenham o texto literário no seu papel central. Então, ele fala que a gente precisa mostrar ao aluno que o ensino de literatura só faz sentido quando o texto literário está nesse papel central. E que essa leitura, esse entendimento da obra, ela não vai ser incentivada, ela não pode ser incentivada pelo professor como uma leitura de total prazer, como uma leitura de entretenimento, porque não é uma literatura de entretenimento, mas que ela também precisa, né? A gente também precisa despertar no aluno, né? Esse sentido de que essa obra consiga cumprir o seu papel de formação cultural. Então, ele fala que a gente precisa encontrar um meio termo, né? Entre essa leitura prazerosa e a formação, e que a solução pra isso é o foco no texto literário. Como a gente vai fazer isso, obviamente, né? Ele traz algumas sugestões, nós trazemos algumas sugestões, algumas ideias também durante o decorrer dessa disciplina, mas, obviamente, é algo muito particular, porque necessita, né, analisar o contexto de cada escola, de cada aluno, né? Então, é algo que o professor vai desenvolver durante a sua prática. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho a respeito do letramento literário e algumas alternativas, algumas experiências que eu já tive com o trabalho com a literatura no ensino médio, que espero que vai ajudar vocês. Então, por hoje é isso, né? A ideia era trazer essa discussão. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês consigam relacionar isso, essa aula, com os textos propostos para essa unidade. Ok? Até mais! Legenda Adriana Zanotto